Na última live que eu fiz, vocês me pediram como que eu faço para fazer aquele fundo preto lá nas minhas lives Compartilhar só o equipamento que eu tenho aqui, que como eu já falei para vocês é muito simples Tudo isso aqui é o que eu montei, cada strobo desse daqui, tá pessoal? Eu paguei R$35,00 em cada um, eu vou estender ele aqui, nesse fio, para vocês verem como que fica Fica como se fosse um varal, tá vendo? Aí deixo aqui o tecido de elanca, tá vendo? Aqui, bem aqui, tá vendo que tem aquela iluminária que eu falei para vocês? Pode ver que a luz pega na cadeira e no tecido preto, é aí que dá o fundo preto Então, aí fica o fundo preto, só que aqui não está dando o mesmo efeito em face do celular, tá? Qual é o webcam, fica legal Então é isso pessoal, quis mostrar e fazer um negócio simples aí para vocês Então um forte abraço a todos aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Aqui em cima também estou deixando um card mostrando sobre como que eu faço o chroma key, tá? É isso aí pessoal, até mais, fiquem com Deus, boa semana a todos, tchau!